Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, depois de ontem temos contemplado o episódio da anunciação do anjo à Virgem Santa Maria e de termos constatado que a Santíssima Trindade havia escolhido Nossa Senhora para ser a Mãe de Deus e que, por isso, ela foi dotada de todos os privilégios e graças necessárias para cumprir com a sua vocação. Hoje, neste Santo Evangelho da liturgia, da missa, somos convidados a contemplar a visitação de Nossa Senhora à sua prima, Santa Isabel. Diz-nos o Evangelho. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e foi com presteza à montanha, a uma cidade de Judá e entrou em casa de Zacaria e saudou Isabel. Neste Santo Evangelho, somos convidados a contemplar duas virtudes intrinsecamente unidas ao chamado que Deus nos faz. A primeira virtude é a da generosidade. que é uma virtude própria daqueles que estão despreendidos, que estão desapegados daquelas pessoas que são sóbrias, que estão aqui, mas sabem que aqui não tem tempo permanente. E a outra virtude que somos chamados também a contemplar neste dia, através dos gestos de Nossa Senhora, é o Espírito de serviço. Nossa Senhora dá-se inteiramente aquilo que Deus lhe quer. lhe pede, melhor dito. E, por um lado, pela generosidade, ela abandona os seus projetos pessoais. E ela entende que Deus lhe chama para algo mais alto e mais belo. Por isso, por um lado, por isso é que nós podemos aprender hoje com Nossa Senhora e contemplando outros episódios da Sagrada Escritura, essa virtude tão necessária, quer para o apostolado, quer para o serviço dos irmãos. Por isso, é que Nossa Senhora é exemplo e modelo na prática das virtudes. Imaginemos a entrega que Nossa Senhora teve. E nós devemos nos revestir desses pequenos promenores de generosidade e de espírito de serviço. Para tanto, nós precisamos imitar a Virgem Maria, que é um modelo eloquente, modelo acabado, de gratuidade. A generosidade é uma virtude das almas grandes, porque entendem aquela ordem do Senhor, dai de graças o que de graça recebestes. Ou, aquele outro ensino, é melhor dar do que receber. E na Sagrada Escritura, nós vemos estes exemplos aqui e acolá de Nossa Senhora, de desprendimento, de entrega. Por isso, hoje, temos que pedir à Nossa Senhora que nos conceda a graça de aprendermos a ser mais generosos com tudo e com todos, sendo fiéis à vocação que o Senhor nos concedeu na sua igreja. E essa virtude da generosidade é tão necessária para a convivência, quer na família, quer no trabalho e em todas as circunstâncias da nossa vida. E por isso, ao contrário desta virtude, está o egoísmo, o egocentrismo. Eu pensar só em nós, eu pensar só em mim, no meu umbigo, nas minhas necessidades, quando, além de mim e diante de mim, existem outras pessoas, tal como o Senhor nos pede, que devemos cuidar dos mais pequenininhos. E contemplar este episódio evangélico é uma ocasião especial para revermos as nossas ações e pedir ao Senhor que nos conceda a graça de tal como Nossa Senhora, que possamos também fazer o bem tal como ela. E pedir hoje também ao Senhor que nos conceda a graça de crescer nessas virtudes que são condições sine qua non, para que nós possamos ser justamente recompensados. Porque, na verdade, o Senhor recompensa aqui na terra e depois no céu, através das nossas manifestações de generosidade, através da nossa entrega, através da nossa abertura. E, na Sagrada Escritura, existem outros exemplos eloquentes de pessoas que deram tudo e receberam. Vejamos o exemplo da viúva de Zarepta, que dá a profeta e depois recebe como recompensa farinha e azeite inesgotável. Ou aquela senhora que no templo deu duas moedinhas e recebeu do Senhor um grandíssimo elogio. quer dizer que, afinal, vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena deixar tudo. Deixar a vida antiga para ser plenamente do Senhor. porque o Senhor recompensa aqui já na terra e depois no céu. Que Deus, nosso Pai, por intercessão da Virgem Maria, nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.